Que desculpa que eu vou usar pra não sair hoje. Tô gripada. Essas vezes semana passada, não tá? Vou estudar com a minha filha. Treze anos, adolescente, estuda sozinha, não vai colar não. Minha sogra Karina. Essa é boa. Não, coitada, não. Não faz isso com a minha sogra, uma pessoa maravilhosa, não merece isso não. Yes! Que pena. Já estava pronta. Fica pra próxima. Beijo. Tem convites que a gente recusa, mas tem outros que a gente nem pensa duas vezes pra aceitar. Eu fui convidada pelo Boticário pra testar a nova linha de skincare Boutique Vitamina C. O que me deixa mais feliz é saber que foi pensada pra peles brasileiras e maduras. Eu adoro ter rotina de skincare e eu tô curiosa pra testar. Vou mostrar pra vocês o que essa linha tem. Esse aqui é o gel de limpeza que purifica e remove a oleosidade sem ressecar a pele. Além de proporcionar uma pele iluminada e radiante com um toque sequinho e macio e eu amei a praticidade. Aí temos também o Serum Vitamina C 10%. Esse aí já é meu íntimo, já conhecia. Protege a pele contra agressores externos e ajuda a blindar a pele, deixando ela com um tom e textura mais uniformes. O creme hidratante também é ótimo. Ele garante uma hidratação profunda de até 48 horas. Por último e super importante, o multiprotetor fator de proteção 50 gel creme. Essencial pra proteger a pele e prevenir o fotoenvelhecimento. Eu adorei a textura que tem aquele toque seco, sabe? Que ele sabe super rápido. Eu vou testar tudo durante duas semanas e eu volto pra trazer os resultados pra vocês. E ó, se você comprar entre os dias 4 e 24 de setembro e não ver resultados, em quatro semanas eles devolvem o dinheiro. A confiança tecnológica que só uma marca como o Gote tem.